Olá! Olha só quem soltou o cabelo, não acredito. Nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo pra hidratar o meu cabelo agora que estamos no verão, onde o sol está a 40 graus, pelo menos aqui na minha cidade o sol fica a 40 graus. Então o vídeo tá bem rapidinho, tá? Não tá demorado. E eu vou mostrar pra vocês também como que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer bem rápido. O meu cabelo já cresce rápido, bastante, naturalmente, mas eu tô usando agora um novo elemento, que é o óleo de rícino, que vocês vão ver no vídeo. E cara, realmente o óleo de rícino ajudou bastante o meu cabelo, por quê? Eu tinha comentado com vocês que eu estou com aquele problema de usar o mesmo penteado sempre, porque na formatura, em dezembro do ano passado, eu descolori meu cabelo 5 vezes pra poder deixar ele colorido. Acabou destruindo muito o meu cabelo, ele quebrou pra caramba. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Então, tipo, a minha tranja é isso aqui, gente. Ela era pra estar do comprimento do meu cabelo, normal, só que ele está aqui em cima, porque ela quebrou isso aqui, gente, é quebrado, tá bom? Então, tipo, eu tô conseguindo já esconder o meu cabelo de baixo, antes eu não conseguia. E minha raiz está imensa. Então, se vocês querem saber como que eu tô fazendo meu cabelo crescer e hidratar ele bastante, então é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos começar lavando esse cabelo logo, porque ele está imundo. Eu tô usando bastante esse shampoo da seda, ele é muito cheirosinho, tem cheirinho de algodão. E, enfim, tô usando ele. E eu passo somente no couro do cabelo, onde fica mais oleoso e tal, porque eu não gosto de passar nas pontas do cabelo, porque eu acho que vai acabar ressecando, não sei. Mas pra mim, vai ressecar. Então, eu só passo no couro cabeludo mesmo. E aí, todas as vezes que eu vou lavar meu cabelo, fica essa água colorida. Agora, o que tá ajudando o crescimento do meu cabelo é esse óleo de rícino, que eu misturo com o creme hidratante da Salon Line, mas pode ser qualquer outro creme hidratante que você quiser. Então, eu faço o seguinte, eu pego o tanto de creme com a mão mesmo, porque aqui a gente é bruta, coloco o tanto que eu vou usar ali na tampinha. E aí, o óleo de rícino eu vou colocar até a metade da tampinha apenas, e aí eu vou misturar junto com a máscara de hidratação. E aí, você passa, 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 passa em todas as mechas, normal, de boa. E aí, sempre que eu tomo banho, eu fico com essa cara de Bob Marley. Deixa eu agir no cabelo de 10 a 15 minutos, e depois eu lavo de boa e penteio essa cabeleira que não tem fim. Fico lá penteando forever pra sempre. E aí, a cada escovação é um quilo de cabelo que vai embora. Outra coisa que tô usando bastante é esse olhinho da Fortrix, ótimo, que eu uso pra reconstruir as minhas pontas, e eu sempre passo ele no meu cabelo depois que eu penteio. Ou então, seco. Seco também eu passo bastante, principalmente aonde o meu cabelo é mais quebrado, na franjinha, eu digo. Então, eu passo bastante óleo ali, que é pra poder reconstruir ela, e crescer mais rápido, e ficar de boa logo. E aí, como eu tô evitando passar chapinha, secador, e tudo que seja prejudicial ao meu cabelo, eu deixo ele secar naturalmente sempre, e depois eu prendo e faço aquele penteado que vocês veem em todos os vídeos. Então é isso, muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, e é isso, tchau!